O Alisson mandou o falou, o Alisson mandou o falou, falou, falou. Ei, macho, aqui pro frente, ó. Ei, aqui, aqui, aqui. Ei, Alisson. Ei, pô. Todo mundo acha que o TAC é um grupo estribado, um grupo grande, ó. Mas veja o carro do TAC. O carro oficial, né, mano? O carro que passou por tudo. Gato Guerreiro. Olha aí, rapaz. Não sai só, não. Foi de segunda marcha da casa do Benhane até o centro de convenções, olha aí. Foi sério, mano, quebrou o cabo de embreagem. Aí foi de segunda marcha. Vai, vai, vai. Vai, Sato. E esse é o dono. Valeu, valeu, valeu. Bora, bora, bora. Vai, cara, copa. Vai, mano, pô. Pô, mano, pô. Pô, mano, pô.